A gente tava bem, sem problema, sem brigar Do nada a fiel mudou, começou a querer surtar Tô ligado, não sirvo pra ser um bom namorado Tô de volta pra aspirar, vai tua puta, toma saca Tô de volta pra aspirar, vai tua puta, toma saca Tô de volta pra aspirar, vai tua puta, toma saca Vida de solteira e sempre vai ser melhor que casado Bem melhor tá cheio de puta do que mal acompanhado Vai picar de quatro, vai picar de quatro Meu piru tá de volta pra comer Tô tanto barulho, grito o nome de um putão LG, LG, que pode ter um bucetão LG, LG, grito o nome de um putão LG, LG, pode ter um bucetão Tio tem um bar contigo, vai lá o tiro do otário Me jogando fora, e se tu não quer, tem quem queira Ai bebê putaria, me adota, e se tu não quer, tem quem queira Ai bebê putaria, me adota, eu chuto o balde E ela me tira do otário, me jogando fora, e se tu não quer, tem quem queira Ai bebê putaria, me adota, e se tu não quer, tem quem queira Ai bebê putaria, me adota, e se tu não quer, tem quem queira Ai bebê putaria, me adota, e se tu não quer, tem quem queira Ai bebê putaria, me adota, e se tu não quer, tem quem queira Ai bebê putaria, me adota, e se tu não quer, tem quem queira Ai bebê putaria, me adota, e se tu não quer, tem quem queira Que bateu, gravela bate, ungão Fiu cara, como quiser Quer ficar soltinha toma vale Deixa sua blogueira fuma' do canki de g . Rebola e se solta devagar bika de coton joga ndo lj manda E rebola-se, solta devagar Fica de cotão e joga bunda quando o LG mandar Está vivendo a putaria Variedade de checa por dia E aí LG Só as cani rosa que trap destrepa Puta essa peca Só as cani rosa que trap destrepa Puta essa peca Só as cani rosa que trap destrepa Puta essa peca Puta essa peca Puta essa peca Incomparável na putaria esse cara aí, porra DJ LG do SF Tem que respeitar a cúpula da putaria, né Escutando as melhores da tropa do 7LC Pode avisar, pode avisar que lançamento bolado Você só encontra com meu mano BLG Tá ligado, hein